A décima edição da Feira Eletromecânica e Construção Civil teve um crescimento de 4,8% em relação à edição anterior. O evento foi realizado no mês passado em Londrina. A feira movimentou mais de 27 milhões de reais entre negócios gerados por expositores, linhas de crédito da Caixa Econômica Federal, mídias, fornecedores, prestadores de serviços, transportes e rodadas de negócios. Os estandes tiveram 100% de ocupação e o público foi de mais de 9 mil pessoas. As visitas dos internautas ao site do evento também cresceram 23,52% em relação a 2013. E o número de inscrições para o sexto prêmio Caixa de Inovação triplicou.